Música Enquanto mergulhavam pelas águas profundas do arquipélago de São Pedro e São Paulo, no meio do Oceano Atlântico, dois pesquisadores brasileiros que trabalham na Academia de Ciências da Califórnia, nos Estados Unidos, foram atraídos por pequenos peixes que nadavam no meio dos recifes. Após análises genéticas, confirmaram que se tratava de uma nova espécie. Resolveram batizá-la de Tosanoides afrodite, em uma alusão a Afrodite, a antiga deusa grega do amor e da beleza. Muitas das espécies nadando em meio às fendas rochosas dos recifes da zona do crepúsculo, uma área pouco iluminada a cerca de 120 metros de profundidade, são cobertas por escamas vermelhas, rosas ou amarelas, cores cujas ondas não penetram nessas profundezas devido à baixa luminosidade. Dessa forma, essa coloração peculiar permite que esses peixes se tornem invisíveis para outras espécies. Com aproximadamente 8 centímetros, o peixe afrodite também apresenta de morfismo sexual, nesse caso, cores distintas que permitem a comunicação e atração entre machos e fêmeas. A descoberta de uma espécie do gênero Tosanoides chama a atenção porque é a primeira a ser identificada no Oceano Atlântico. Uma das hipóteses para explicar essa ocorrência inesperada é que no passado a espécie poderia ter sido melhor distribuída, mas teria sido extinta da costa do Brasil e do Caribe, permanecendo apenas em ilhas oceânicas com menos competição. Outra hipótese é a de que a espécie tenha vindo dos oceanos Pacífico e Índico, onde o gênero Tosanoides aparece com maior frequência, passando pela costa da África e pelas ilhas centrais do Atlântico. As respostas dependem de novas pesquisas e expedições. A gente encontrou um total de 15 novos registros para a ilha de São Pedro e São Paulo, espécies que nunca tinham sido registradas anteriormente. E quando a gente estava fazendo os transectos, a gente teve a oportunidade de encontrar esse peixinho colorido, um peixe muito diferente. A gente estava coletando a espécie. Enquanto isso, veio um tubarão, cação bruxa. É um tubarão de águas mais frias, de regiões até temperadas. E a gente estava tão empolgado, coletando alguns exemplares da espécie, que fiz o sinal que estava tudo ok e acabei não vendo o tubarão, que estava a menos de um metro nas nossas cabeças. Os ecossistemas de recife de coral, hoje em dia, são considerados os ecossistemas mais ameaçados do mundo, devido à mudança climática, ao aquecimento global, à sobrepesca, à poluição. Com essas nossas expedições, em muitos lugares no Brasil e no mundo, a gente tem visto, primeiro, que as comunidades desse recife de fundo são completamente diferentes do raso. Eles são muito diferentes, tanto que a gente está encontrando espécies novas praticamente em todas as expedições. E, segundo, é que a gente está encontrando uma grande quantidade de lixo e de pedaços de linha, de anzol, de espinhéis, evidência de pesca. Então, esse ambiente também merece uma atenção especial para a conservação e para o manejo pesqueiro.